O Rio Grande é uma canção de amor Que o mundo inteiro vai cantar e dançar E quem entrar na roda Doce mar não a vir Terá na mão o coração De um povo hospitaleiro E depois ao sentir judiar O carinho total de um viver singular Que não há outro igual ao amor De um bem em querer Você vai ver, você vai dançar Você vai beber, você vai querer Você vai ter, você vai ter Você vai ter, você vai ter Você vai ter, você vai ter, você vai ter O Rio Grande é uma canção de amor Que o mundo inteiro vai cantar e dançar E quem entrar na roda Doce mar não a vir Terá na mão o coração De um povo hospitaleiro E depois ao sentir judiar O carinho total de um viver singular Que não há outro igual ao amor De um bem em querer Você vai beber, você vai dançar Você vai beber, você vai querer Você vai ter, você vai ter, você vai ter Você vai ter, você vai ter, você vai ter Você vai ter, você vai ter, você vai ter Você vai ter, você vai ter Obrigado.